O turismo e promoção de eventos ganhou mais um incentivo fiscal. O presidente Lula sancionou a lei que zera as alíquotas de contribuições sociais e do imposto de renda para as empresas do setor. Acompanhe mais informações com Carolina Chaves. Ao todo serão beneficiados 44 segmentos dos setores de turismo e eventos. Serão contemplados empreendimentos como casas de festas, teatros, cinemas, hotéis, agências de turismo, parques temáticos, cruzeiros, bares, restaurantes e similares. As empresas vão deixar de pagar por 60 meses o imposto de renda, a contribuição social sobre lucro líquido, o PIS e a COFINS. No caso dos prestadores de serviços turísticos, o incentivo só será concedido a quem estava regularizado no cadastro do Ministério do Turismo até 18 de março do ano passado. O benefício fiscal dá continuidade ao programa emergencial de retomada do setor de eventos criado por conta da pandemia da Covid-19. A lei também zera as alíquotas de PIS e COFINS sobre as receitas de transporte aéreo de passageiros. A medida vale para os próximos cinco anos. Segundo o governo, somente para as empresas aéreas, o benefício fiscal deve ter um custo de 500 milhões de reais.